Ganhe dinheiro online com insights que eu vou mostrar agora. Eu sempre compartilho opções para ganhar em dólar e dá só uma olhada aqui no meu histórico da conta Paypal. Tem pagamento no valor de 21 dólares, 28 dólares e 50, 6 dólares e 36, 5 dólares e 91. Não são valores absurdos, mas que sem dúvida vai te ajudar bastante aí no dia a dia. Se quiser saber mais, então vem comigo. E aí pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Eu tenho testado sites desde 2019 e posso afirmar para vocês que quando temos as expectativas certas, é possível ganhar dinheiro extra usando apenas algumas horas aí do seu dia, tá? Não é dinheiro aí com passo de mágica, não é dinheiro muitas vezes sem fazer nada e também não é algo que você vai fazer que vai te prejudicar, não é nada disso, tá pessoal? O fato é que muita gente já teve resultado com as dicas que eu passo aqui no canal, já deixou agradecimento aqui nos comentários e também através lá do meu perfil do Instagram, tá? Mas se você quer trabalhar de forma integral na internet com uma plataforma que já mudou a vida de milhares de pessoas, me chama no WhatsApp, o link vai ficar disponível aí no primeiro comentário, porque através do WhatsApp eu vou liberar o minicurso grátis com três aulas explicando a forma que eu trabalho hoje que me permite ganhar em dólar sem sair de casa. E caso goste desse vídeo, já aproveita aqui para deixar o like. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Por toda semana eu trago dicas para te ajudar a faturar na internet. Vamos começar falando aqui desse site que eu recebi o pagamento no valor de 6 dólares e 36, que foi justamente do site Timebugs. O Timebugs eu já falei aqui no canal sobre ele, já fiz um review completo, então eu vou deixar a sugestão aqui nos cards, caso você queira conferir depois, tá? Porém a plataforma tem um funcionamento bem simples, chegando aqui nessa página inicial você vai ter algumas informações. Deixa eu só traduzir rapidinho aqui para vocês, ó. Então aqui vai ter, ó, bônus diários, ganhos instantâneos, programa de indicação, pagamentos semanais, enfim. Um resumo de como é que o site funciona, tá? É um site que já está há muito tempo no mercado, então é uma coisa que eu valorizo bastante aqui quando eu sempre estou pesquisando algumas plataformas, tanto para usar de forma pessoal, como também para indicar a vocês, tá bom? Então o Timebugs é uma dessas plataformas que já está disponível há muito tempo e continua pagando. Após criar sua conta, é esse painel aqui que você vai encontrar e a gente vai sendo guiado justamente pelo menu, ó. Então tem aqui o painel, tem ganhos de referência, tem um local realmente de ganhar, que é onde você vai começar a ver aqui as formas de ganho no site, né? Questão aqui para anunciar, essa escada eu já vou falar sobre ela rapidinho, mas basicamente o local mais importante que você vai usar aqui desse site fica concentrado nessa opção de ganhar, que é onde você vai encontrar as formas, ó, de pesquisas, de tarefas, de conteúdo e também do mural de ofertas. Dessa forma o Timebugs é um site no formato GPT, onde você encontra pesquisas, ofertas e também ganhos por referência para lucrar aqui dentro do site. Lembra que eu falei aqui sobre escada? Então, o que acontece, ó, esse site ele libera diariamente bônus para os 100 melhores usuários. Então a gente pode filtrar por hoje e também por ontem para ver os melhores colocados. O primeiro colocado aqui ganhou 30 dólares e vai ganhar um bônus de 45 dólares, ó, bônus potencial. O segundo lugar ganhou 23 dólares e vai ganhar um bônus aqui de 39 dólares. E daí por diante, tá? Eu sempre gosto de verificar nesse ranking se está aparecendo algum brasileiro. E olha só, esse daqui ele ganhou 7 dólares e 80 e vai ganhar mais um dólar de bônus. Esse outro aqui ganhou 7 dólares e 65 e vai ganhar mais um dólar de bônus. Então tem brasileiro trabalhando aqui dentro do site, ó, mais um que ganhou 7 dólares e 25 e vai ganhar mais um dolinho aqui de bônus, tá? O valor de pagamento aqui do bônus, ele vem mais alto até o nono colocado, ó. A pessoa ganha aqui 3 dólares. A partir do décimo colocado, aí já passa a ser 1 dólar. O que na minha opinião não é nada mal, tá? Até porque vai ser somado com o valor que a pessoa já ganhou naquele dia. Vamos filtrar agora por ontem para ver se vai aparecer algum brasileiro também, ó. Teve um brasileiro aqui que fez 10 dólares e 93, ganhou mais um dólar. Outro 10 dólares e 47, ó. Vamos procurar aqui mais um na lista. Então tem esse aqui que também ganhou 6 dólares e 44. E é dessa forma que você pode faturar uma graninha aqui no TimeBucks. Agora em relação ao pagamento, o site TimeBucks, ele paga uma vez por semana e sempre vai pagar quando você junta mais de 5 dólares, tá? No mínimo aí 5 dólares, pessoal, tirando a taxinha aqui que vai ser enviado para o PayPal. Então toda vez que você atingir 5 dólares, ele vai fazer o pagamento de forma automática uma vez por semana, que geralmente acontece aí na quinta-feira. Aqui vocês podem conferir o histórico, tá? Aqui o meu histórico, ó. O pagamento é 11 de setembro, 28 de agosto, 14 de agosto, 31 de julho, 17 de julho, 3 de julho, enfim. Então é um site que eu uso há um certo tempo, continua pagando e eu recomendo aí para fazer dinheiro extra. Agora vamos falar desse site que eu recebi o pagamento no valor de 28 dólares e 50 centos, que foi justamente do site FreeCash. Um outro site que eu já indiquei várias vezes no canal, muita gente usa, muita gente também ganha através desse site. Inclusive é um dos queridinhos não só aqui no Brasil, como também aí na gringa, tá? Sempre faço as pesquisas e sempre vejo também pessoas de fora indicando FreeCash. Mas o que é que esse site tem de tão especial? Ele é o melhor site GPT, pessoal. Isso aí eu posso afirmar para vocês, tá? Tem vários disponíveis na internet, mas o FreeCash ele oferece muitas pesquisas para você fazer, muitas ofertas também e muitas vezes paga até valores mais altos comparado aí com outros sites. Sem falar que aqui através do FreeCash você recebe o pagamento de forma instantânea no PayPal. Além do PayPal tem criptomoedas, tem vale-presente, tem as skins também de jogos, né? Para quem gosta de resgatar dessa forma. Então realmente é uma plataforma que eu considero bem completa. Além disso também oferece algumas campanhas para impulsionar os seus usuários. Oferece aqui bônus também adicionais, tá? E veja que nessa parte aqui de ofertas eles pagam até uma comissão a mais. Então esse aqui está pagando mais 50%, mais 50%, mais 20% e daí por diante, tá? É por isso que tem muita gente que prefere usar aqui o FreeCash em vez de um outro site GPT. E uma das coisas que eu mais gosto aqui no FreeCash é a questão da transparência. Então dá para você ver os ganhos em tempo real de outros usuários, como também as ofertas que aquela pessoa já fez e o ganho total que aquela pessoa já teve aqui na plataforma, além do tempo que também ingressou, tá? Então aqui você filtra tanto a nível global como também a nível apenas de Brasil, tá? Então se eu clicar aqui, a pessoa deixou o perfil privado. Ok, próximo, perfil privado. Tem muita gente, pessoal, que acaba deixando o perfil privado porque tem uma opção aqui na sua conta que você escolhe ou perfil público ou perfil privado, tá? Então deixa eu clicar aqui nesse. Também vamos procurar um que esteja aberto, ó. Esse daqui está aberto. Então essa pessoa, ela já fez 294 ofertas, né? Não tem nenhum amigo aqui de referência, não tem nenhum referido. Já ganhou 175 dólares e nos últimos 30 dias ela ganhou 126 dólares e 39 centos. Vamos ver quanto é que isso dá aqui na conversão, ó. Dólar hoje. 126 e 39 centos. Então na média aí de 685 reais, pessoal. Tirando aí algumas taxas do PayPal, tá? Vamos deixar aí que ela fez uns 650 reais apenas aqui no Free Cash. E aqui vocês vão poder ver quais foram as ofertas que ela fez, tá bom? Então eu gosto dessa parte aqui do Free Cash porque você vê quanto tempo a pessoa está no site, quanto dinheiro que aquela pessoa já ganhou, tá? Então às vezes até algumas pessoas duvidam aqui do que eu falo nos vídeos, vem olhar por conta própria e veja o ganho também de outras pessoas. E em terceiro lugar, eu não poderia deixar de indicar mais uma vez aí o teste. Por quê? Muita gente chega no meu privado e fala, Bianca, eu quero uma plataforma segura, uma plataforma que paga em dólar, que tenha uma boa frequência de trabalhos, enfim, daí por diante, tá? São muitos pedidos que eu recebo pra trazer aqui a plataforma pra vocês. Então aí o teste, pessoal, ela atende todos esses critérios. Inclusive, o último vídeo que eu fiz falando sobre aí o teste aqui no canal, vou deixar a recomendação aqui nos cards pra você conferir depois, foi falando aqui sobre esse projeto de forma exclusiva, tá? Então o que é que eles estão procurando? Pessoas do Brasil para gravar vídeos curtos no formato selfie, onde o pagamento é de 18 dólares e você vai trabalhar aqui, ó, 30 minutos mais ou menos de execução. Então a duração é mais ou menos 30 minutos, tá? Quase 100 reais pra fazer esse trabalho. Ah, Bianca, mas não é arriscado? Não, pessoal, porque, ó, a plataforma trabalha de acordo aqui com a lei geral de proteção de dados, tá bom? Mas o pagamento sempre é no dia 15 e no dia 30 de todo mês, tá? Então pagamento quinzenal aqui através daí o teste. Com esses sites que eu acabei de indicar, é praticamente impossível não ganhar dinheiro online. Agora, se você quer fazer uma renda em dólar de forma mais consistente e trabalhar do jeito que eu faço hoje, trabalhando em casa também sem aparecer, é só clicar no link que vai ficar disponível no primeiro comentário e falar através do meu WhatsApp, tá bom? É o link direto lá pro meu WhatsApp, onde você vai deixar um oi e eu vou te enviar lá o mini curso grátis, onde eu explico tudo passo a passo. Espero vocês na próxima dica.